O Tuquim O Tuquim O Tuquim O Tuquim Vem a Jesus, por ti foi erguido no alto da cruz, aceita agora de Deus o favor, ó vem sem demora a Cristo Senhor. Que gozo completo terás em Jesus, se aceitares o seu perdão, ó deixa o pecado e vem para a luz, entrega o teu coração, ó vem ó pródigo, ó vem a Jesus, por ti foi erguido no alto da cruz, aceita agora de Deus o favor, ó vem sem demora a Cristo Senhor. Ó vem sem demora a Cristo Senhor.